Música Mas deixa eu falar com as minhas roceiras do coração aí, vamos lá, babida e o lanipétala A votação que define o destino de vocês no jogo já está aberta, hein? Atualização Enquete UOL A Fazenda 14 Quem você quer que vença a roça falsa? As roceiras Bárbara Borges Deolane Bezerra Pétala Barreiros Ver Resultado Parcial Atualização 15 horas Quinta-feira Primeiro de dezembro Resultado Parcial Total de 15.908 votos Primeira Bárbara Borges 52,40% Segunda Deolane Bezerra Deolane Bezerra 46,35% Terceira Pétala Barreiros 1,25% Departure Peça-feira 1,25% Tempo Deolane Bezerra Legenda 2,25% Deolane Bezerra Deolane Bezerra Compreendeu Legenda por Sônia Ruberti